Se quiser fugir Você é medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos cheios de cor Pro bem, pro mal Você me tem, não vai se sentir Sou meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser ir nas estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar I look into your eyes And I feel it coming through And I can't help but want you More than I want to So baby, take all of your fears And cast them all on me Cause all I ever wanted Was just to make you see That I could be the one to give you All that you've been searching for So long to my love And baby, let me give you more You know Se quiser Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Só por causa Vai ter tão você De me tomar Se quiser Sempre que quiser ir nas estrelas Me dê a mão Deixa eu te levar E pensa ser real E te ajudar a ser feliz Porque eu sou o seu fogo Tudo o que você quis Tudo o que você quis Yeah Anytime you need love Baby, I'm on the side You know Just let me be the one I can make it I can make it all Make it all Make it all right Anytime you need love Baby, you're in my heart I can make it all right Anytime you need love Baby, you're in my heart I can make it all right Oh, yeah I can make it all right 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 I can make it all right